Eu acho que isso é um trabalho feito aos grupos e para a sociedade, para a comunidade toda, que ajude vocês, eu acho que a gente já tem mais de 5 anos no mesmo tempo. Então, por favor, que vocês saírem daqui para conversar com essas organizações, isso existe sim, todos, a parte, isso, nós vamos deixar os lados para isso, e nem vamos fechar a boca, é o mais importante, vamos conversar sobre isso, colocamos na mesa essas coisas e vamos tentar terminar com isso. E eu acredito que vocês é, nossa, primordial, muito importante, é acertar qualquer coisa para a gente conversar com os planos de vocês, então, a gente não mais precisa. A demorar muito mais do que a gente consiga chegar em algum lugar, realmente, a gente deve chegar. E poderíamos chegar também. Então, por favor, quando pensarem em conversa sobre essas coisas, graças a nossa educação, a gente tem mais que você pode fazer a gente denunciar, que mais você pode fazer a gente que pare, a cara, a gente tem muito bom, a gente tem crianças, de 8, 9, 10, 12, 13 anos, Quando a gente ficar com uma neta, quando a gente ir na escola, ganhar a vida com 50 centavos, com 1, 1 real, ou 1 dólar, 2 dólares, 5 dólares, isso é muito feio. Eu como mãe, eu como apresentadora, eu como ser humano, graças a Deus, tudo a vocês. Então, muito obrigada por vocês que gostarem aqui, está aí no meio, isso aí que está ao longo de vocês, a gente não tem que ter um momento, é mesmo que a gente não anunciar. Temos que falar sobre isso, vamos acabar com isso, é o mais importante. Espero que a gente não precisasse recolher um encontro com eles, para falar sobre como a gente vai educar. Se vamos falar, caramba, conseguimos, agora a gente vai ajudar outros caras que vão chegar a isso. O Brasil tem que ser unido de todas as mulheres. E vocês podem ficar mais ou menos trazendo pessoas de atuar para caras que vão chegar a isso. E se ajudando, as nossas crianças não fez o nome da família, não fez. Obrigada, caramba.